Olá, comunidade, tudo bem? Nos encontramos mais uma vez. Eu sou Enia Barros, coordenadora da equipe do Instituto Caicuí nos municípios de Poupel e Curvelo. Nos dias 27 de julho e 3 de agosto, reunimos um conjunto de comissões para conversar sobre o regimento da instância regional. Essa foi uma oportunidade muito rica das comissões apresentarem a justificativa por trás das propostas que elas colocaram na etapa 3. As comissões conversaram, formaram consensos, entenderam os dissensos e vão caminhar juntas para a etapa 5, que acontecerá no dia 14 de agosto, virtualmente. Essa é a primeira reunião que eu vi na sede e realmente a estrutura montada para atendimento a nós atingidos é muito boa, a recepção foi tranquila, o decorrer da reunião muito bem explicativa. Para mim foi perfeito. A construção da instância regional é muito importante para a minha comissão, para o crescimento e para a organização da comunidade. Boa, muito boa, me chamaram, achei muito gostosa e sempre estou participando. A importância da comissão regional, da instituição da comissão regional como um todo, é que nós temos a oportunidade de entender como é que nós vamos nos portar daqui para frente com relação a todas as comunidades dos atingidos. Eu acho que as informações que foram passadas à montagem desse regimento vai nos ajudar a entender as nossas responsabilidades e como poderemos agir daqui para frente junto às instituições de justiça, por exemplo. Nos deu um caminho que podemos seguir e mostrou para a gente que com a organização a gente vai conseguir os nossos objetivos, que é envolver as comunidades em que vivemos, interagir mais com os atingidos e principalmente buscar a recuperação da bacia como um todo. Representantes do quilombo Saco Barreiro e do povo Cachixó, povos e comunidades tradicionais da região 4, estiveram junto com as comissões, conversando sobre as particularidades da organização social de suas comunidades. Foi um momento muito interessante de troca e aprendizado para que a instância regional da região 4 se fortaleça com experiências comunitárias e a experiência de organização social dessas comunidades tradicionais. O Instituto Guaicui segue lado a lado com as pessoas atingidas em busca de uma reparação justa e integral.